Bom pessoal, venho apresentar para vocês mais um produto da Microsoft, é o Webcam Lifecam VX1000. Ela possui um interessante software de edição de vídeos. Você vai poder fazer os seus vídeos e editando com o software que vem nela. Ela tem um sistema muito interessante que vai facilitar a sua vida. Seria esse botão que você, com apenas um clique, você escolhe o seu contato da videoconferência, automaticamente abre a videoconferência. Então, seria mais uma facilidade para você. A fixação dela é universal. Você vai poder colocar na sua escrivaninha, no seu notebook, com extrema facilidade. Como eu vou mostrar para vocês. Olha, o giro dela é 360 graus, então facilitando essa locomoção. Cabo USB com apenas um plug, ela já está funcionando. Então, como eu falo para vocês, produto de qualidade, tecnologia, né? Ela tem um sistema de microfone embutido. Você não vai precisar colocando aqueles fios na orelha, não é verdade? Vai ficar mostrando para o seu contato aquela coisa feia daquele monte de fio nas orelhas. Ela tem um microfone embutido, que você pode falar tranquilamente com os seus contatos, sem se preocupar com aqueles fios na sua orelha, não é verdade? Ela tem três anos de garantia. A Microsoft oferece para você três anos de garantia nessa webcam. Você que procura qualidade, tecnologia e custo baixo, é aqui na Tecno Plus. Tecno Plus Channel E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.